E os números das lavouras brasileiras impressionam. A produção nacional alimenta nada menos do que 10% da população do mundo, tendo a sua participação no mercado mundial saltado de 20.6 bilhões de dólares para incríveis 101 bilhões de dólares na última década. Então é coisa mesmo impressionante. E lidera como maior produtor de açúcar, de soja, de café, de cana-de-açúcar e também é o maior exportador de milho. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Dicionário do Brasil, que sou eu mesmo, Aurelio. E no vídeo de hoje vamos conhecer o poder que a agricultura brasileira tem e o que o agronegócio representa para o Brasil, para o mundo. Vamos aqui se impressionar com mais uma das áreas que o Brasil domina a nível global. E vocês já sabem, façam todo o ritual aí que é tomar sangue, brincadeira é deixar o like, se inscrever aqui no canal e o vídeo original vai estar aqui na descrição também. Já abriu com máquinas, plantação, isso é o jeito de arroz, será? Vejam esses campos bem esverdeados. Gostaria de visitar um lugar assim, quem tiver me convide aí para eu conhecer como é. E tem lugares que só plantam milho para alimentar gatos. Vamos ver, o agro representa 21% do PIB brasileiro que está na casa dos trilhões. O Brasil alimenta uma a cada cinco pessoas no planeta. Já viram? Não tem como, mano. Quase que todo mundo é alimentado pelo Brasil. Todo mundo, sim, podemos dizer que é alimentado pelo Brasil. Incrível o poderio do Brasil. E preservamos 67% das florestas nativas brasileiras. Exatamente, o Brasil é muito grande e não se planta em muita parte, não se usa muito solo para plantar. Mas mesmo assim, por ser muito grande, também por ter equipamentos desenvolvidos, não é necessário plantar quase na metade do território. Vamos ver aqui a informação. O que representa o agronegócio brasileiro hoje? Segundo maior do mundo. Vejam só máquinas de colheita. 248 toneladas. Milhões de toneladas. Nossa, 248 milhões. Se uma tonelada é mil quilos, imagina isso. Exportamos para mais de 180 países. Ou seja, praticamente todo mundo. Ásia importa 35% do agronegócio brasileiro. União Europeia importa 19%. Nossa. Oriente Médio 14%. Você só gostaria de ver como é que funciona mesmo. Vendo mesmo na vida real. Esse processo de colheita aqui, tudo bem automatizado. Se usa muito máquinas. O aumento de tecnologia veio para ajudar mesmo. Vejam aí. E aí deve ser soja, né? O incrível sobre o Brasil. O Brasil produz muito café e também consume muito café. Consome, aliás. Maior produtor, maior consumidor. Essas coisas que deixam ir para fazer o quê? Para tratar o solo, será, né? E aí já deve ser colheita de frutas. E aí já deve ser colheita de frutas. O Brasil tem uma biodiversidade enorme. E tudo praticamente se faz com máquinas. Que planta é essa? Aqui deu para ver frutos, mas ainda está estranho. Sempre para mim. ai estão tirando os frutos, isso é laranja né, sim laranja ai colheita de pipoca, é brincadeira, não sei de que, coisa aí branca, ah deve ser algodão né, sim acho eu, acho não, de certeza, bandeira do Brasil verde e amarelo Esses tratores que se usam parece até aqueles que fazem reabilitação de estradas o Brasil já está muito avançado na sua agricultura, vocês viram e praticamente só tinha máquinas em Moçambique, muitos lugares ainda se usa força humana, acaba que faz com que a quantidade de produção seja menor, velocidade também mais lenta uma coisa que eu vi aqui no Brasil, é a seguinte notícia, no Brasil, uso das ferramentas digitais cresce nas áreas rurais, ou seja, até nas áreas rurais em que há conectividade, claro né Destinando-se segundo o estudo agricultura digital no Brasil, as mais diferentes aplicações como, para agilizar a comunicação na contratação de serviços, pesquisar o preço de insumos mapear a lavoura, planejar as atividades, tomar decisões mais assertivas no dia a dia do campo então isso tudo conseguem fazer através de, conseguem monitorar tudo isso e fazer todas essas atividades através somente de serviços digitais mesmo assim, é muito bom e isso também ajuda mesmo a produzir bastante, o Brasil precisa mesmo disso para produzir bastante esses dados aí é incrível, de que cada uma, uma em cada cinco pessoas são alimentadas através do Brasil ou seja, o Brasil alimenta uma em cada cinco pessoas, no mundo, não pense só no Brasil no mundo, no mundo, é coisa mesmo absurda a indústria brasileira também é muito desenvolvida, muitos produtos do Brasil são bem famosos que são produzidos, que são comercializados em Moçambique, né está aqui no card e aqui na descrição também vou fazer coisas que aqui no Brasil é bem barato porque o Brasil produz aqui, mas no meu país já chega a ser caro por questão de transporte e lá também não produz, perto ninguém produz também e muita gente mesmo assim acaba aqui aderindo lá é luxo, mas para vocês aí que não é, clica no vídeo para você ir assistir, vocês vão gostar e aí, comente também se você gosta da agricultura do Brasil e mais dados sobre a agricultura se você tem também, não hesite de me convidar para eu conhecer de perto filmar e ver com minhas próprias vistas como é que são eu também vou tentar pesquisar aqui perto aqui em Minas também se produz muito e acho que seria mais fácil até se fosse na região de Mato Grosso e tal porque lá mesmo se produz demais também o nome até já faz, já faz jus, é isso né Mato Grosso então, comente aí, quero saber sua opinião meu canal de economia vai estar aqui na descrição se inscreva lá porque vão ser muitos vídeos top de economia do Brasil, de Moçambique e vários outros países Estados Unidos, China, etc muitas novidades vão sair ainda nesta semana até a próxima e fui bom domingo pra você e ótima segunda-feira